Em campo, Liverpool e Manchester City. Bola em jogo, prova ser ligado na Globo. Começa por um grande jogo, um árbitro de boa condição, o Arnaldo César Coelho. De olho na arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. O Wilton tá com moral. É o segundo árbitro no ranking da FIFA. Portanto, o árbitro com moral num jogo importante. Olha o toque de cabeça! Bateu e bateu mal. O Fernandinho. Boa bola na esquerda. Arremesso lateral. O Rinaldo. E vem com perigo. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Limpou, pode pintar! Jogou pra frente. Posição legal na observação do Bandeirinha. Agora ele acertou o passe. Tocou a bola mais atrás. O Rinaldo abriu na direita. Toque de cabeça! Chasse do primeiro gol! Gol! O que é isso? 1 a 0. Era um jogo controlado. Um lance isolado acabou fazendo o gol até aqui. Falta marcada. Recebe. Agora ele acertou o passe. O corte foi feito. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe. Conseguiu a jogada. Afasta o perigo. O Rinaldo. Limpou. Pode pintar. Devo Wynne. Spelling. Devo Wynne. Foi falta. Ele pega a bola e na sequência atinge o... Isso aí como é que é? Não é futebol de mesa, né? Não é o botão. Aquele que dá direito do jogador de depois de tocar na bola atingir o adversário de forma atabalhoada. No caso, esse aí é falta também. Você viu, Casagrande? Também o Gachimbo é bom juiz de futebol de botão também. No futebol de mesa, você bater primeiro na bola não é falta. Foi falta. Comete a falta. Vai levar, inclusive, cartão amarelo. Esse cartão aí é aquele cartão que ninguém reclama, né? Faz a falta. Já sabendo que vai ser advertido. Chega a bola lá do lado direito. Tocou pela linha de fundo, apenas o tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Magazine Luiza, agora condomínio, mais carros para você. Olha o perigo. Bom drible. Movimentação lá pela direita. Toque de cabeça. Fim do primeiro tempo. 1 a 0. Bola em jogo. Bola em jogo. Começa o segundo tempo. Vai prendendo bola, não consegue a jogada para criar chance de gol. Agora, talvez. E o goleiro fica com a bola. E o goleiro fica com a bola. Bela bola. Tocou a bola mais atrás. Foi para o lance individual. Driblou primeiro. Driblou primeiro, driblou segundo. Vai para o fundo. Bateu. Defesa espetacular do goleiro. Ótima defesa. Foi buscar o goleiro. Cabeçada. Teve a chance do gol. Teve a chance do gol. Sabe que foi uma grande chance. É uma chance real. Real, real, real. Ótima defesa. Spelling. Vai chegar a bola limpa. O Rinaldo vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Olha que jogada, hein? Foi falta em cima dele. Recebe um cartão amarelo. Pediu, né? Cartão bobo. Acabou acertando, né? Depois de derrubar, ele foi... Por isso, levou o cartão amarelo. E aí O Rinaldo. Boa bola na entrada da área. Agüeiro. Acabou ganhando o lance. Viu e abre para ele. Bola cruzada. Para evitar problema. Aí alguém falou para ele. Você estava sozinho. Então avisa. Então fala. Nessa altura, quanto menos fumaça, melhor. Fez bem a jogada. Não passou tão bem assim. Meteu boa bola. Devo win. E aí na base do lançamento. Boa bola. Defesa espetacular do goleiro. Lance cara. Aí o árbitro apita. Fim de jogo.